Bom, madrugada, pra você que também tem sorte que fala o que é, ó... Eu cuspi nele e a Laura. Hoje nós vamos fazer mais um Tente Não Sentir Satisfação, Tente Não Ficar Satisfeito. É aquele vídeo mais satisfatório da internet que a gente já fez. É um dos mais vídeos do canal. Eu vou deixar aqui em cima do card pra vocês assistirem. Deixa os dois, acho que a gente já fez dois, esse é o terceiro. Hoje a gente já fez três, esse é o quarto. Hoje a gente já fez um e esse é o dois. Hoje a gente não fez nenhum e esse é o primeiro. Não, a gente já fez. Como a gente disse antes. Então vamos lá. Estou online agora na twitch.tv barraquelreact fazendo gameplays maravilhosos. E já que ele pediu isso, eu vou pedir pra você me seguir no Instagram, lauraoficial. La-lauraoficial. Play! La-lauraoficial. Ai que bonita essas cores. Eu já comecei mal, né? Tentando não achar satisfatório. Eu só amo essas cores. É, é porque assim, né? Ele tá mexendo e as cores parecem que não mexiam. Não misturavam. O que que é isso? Eu quero. Não sei o que que é, mas eu quero. Olha! Parece de... Olha! Caixinha mágica. Não, isso aí eu achei meio esquisito. Eu não gostei isso aí não. Gostei não, gostei não. Bota não. Quem escreve bonitinho, né? Aquele pessoal de cartaz de mercado. Handmade, feito à mão. Olha que legal, né? Olha! Mó bonita a letra, velho. Queria eu. Mó garrancho a minha. A sua. A sua. É, a do que eu ganha. Que bonitinho, mano. Olha! Artista, hein? Ah, derreteu o tudinho, tadinho. Será que isso opõe? Mas parece muito divertido. Parece ser da hora. Ui, que delícia. Slime. Ainda coloca essas cores de balinha, velho. Vontade de comer. Olha, tá um ofício que eu acho muito bonito, cara. Nossa, que bonita que tá a garrafa. E aí, eu tô passando verniz, tá vendo? Ah, fica sempre lindo quando passa verniz. Dá um... Aí! Que salto, olha aí. Olha! Adoro fazer isso, adoro. A gente compra qualquer coisa nova da briga aqui em casa, porque eu quero pelo menos um e a Laura quer todos. Não! E eu ainda guardo, eu não deixo tirar. É, é! Não tiro tudo de uma vez. Deixa eu fazer isso no seu? Deixo! Sérião! Você não tem coragem? Você não tem coragem? Você deixa? Deixo! Sério? Sério! Não! Parei! Você não tem coragem? Tenho! Você não tem coragem? Tenho! No dia, dizendo sim pra mim, então. Se a gente vai fazer isso. Dizendo sim a tudo. Vou pedir pra você cortar meu cabelo. Quero ver se eu tem coragem. Ai! Ah, que macio! Eu já estou pensando em um monte de coisa, porque a Laura está me prometendo esse dia assim pra tudo e não grava, né, coisinha? Né? Está com medo, eu acho que já está com medo. É, é isso que eu ia falar. Isso se chama medo, eu engasguei. Morre não. Está cedo. Está cedo. Estou bem, estou bem. Isso, você já pensou se é morango e ele está passando em uma panqueca? Não, não é? Não, não é? Gostoso, não duvido. Não é não, está muito bonitinho. Deve ser não, não é pintura. Está muito organizadinho. Mas ia ser legal. Ia. Vontade de fazer isso também? Não, não senti vontade de fazer isso aí não. Estou de porra. Ai, eu tenho. Mas eu ia colocar um monte de cores. É, eu achei isso aí meio mé. Faltou o couro. Meio, meio mé. Isso é legal. Areia cinética? É, sei lá. Acho que é areia cinética. Alguém me dá de presente? Que é? Areia cinética você tem que fazer, pô. É mais divertido fazer. Mas compra também. Ah, mas deve ser divertido fazer. Me mandem receitas, se você sabe como é que faz. De areia cinética? É. Para a gente fazer para a Família França? Tipo, nem parece que está cortado isso aí, né? É. Ah, não, se ele desmontar vai ser difícil de montar. Ah, que legal. Olha, que bonitinho. Eu pensei que era um enigmazinho, sabe? Também. Me custa. Tá, mas só faz isso. Não faz mais nada. Ah, eu quero um bambolê assim. Para quê? Para brilhar. Daqui a pouco você nem passa por esse bambolê aí. Ela está mexendo no braço. Eu não preciso pôr na barriga. Aí, olha, para passar isso, ó. Tá bom então. Eu tenho as habilidades não necessárias. As necessárias você não tem. As necessárias não. Esse bambolê ia voar. Mas eu ia me divertir. Mentira. Ah, mas é animação. Não é animação, eu acho. É animação, velho. Será que é animação? É. Não tem como. Tem como? Não tem como. Não, velho. Não tem como. É animação. É. Eu já gosto legal da bolinha. É. Marcação a laser. A laser é nada, né? Eu acho que é... Sei lá, é bonito. Acho que é na madeira. Eu queria ter a letra assim. Eu tinha uma colega que tinha a letra assim. Eu tentava imitar, mas não chegava nem perto. Quase certeza que é na madeira. Quase certeza. Aham. Laser. Olha. Zoom é legal. Eu gosto de zoom. Olha. Ah, eu só amo. Como fica bonita a tinta. Esquentou com secador de cabelo, será? Não, acho que é assim mesmo. Não, não pode. É bolo, não é bolo. Não pode ser bolo. Tem glitter, né? Não, é lápis. É a ponta de um lápis? É a ponta de um lápis. Eu pensei que era tipo um daqueles... Não, eu não sei. Você vai fazer uma plaquinha. Vai ser molde, né? Uou! O que vai ser isso? Não estou entendendo também. Ué, igual a nossa mão de alginata. Ainda tem alginata aí para tentar fazer. Parece arvorezinhas no de lá. Hum, isso eu consigo desenhar? Consegue. Isso aí eu tenho que dizer que consegue mesmo. Eu não. Esse coração aí eu fico dez anos fazendo e não consigo. Isso não foi tão satisfatório. Não, até agora não. Porque tipo, ela está preenchendo um pouquinho... Ah, não. Pele de cobra? Pele de cobra. Que linda, velho. Olha que cor linda. Que bonita. Poxa. É um bombom? Não. É um slime? É um slime. É um slime. Engraçado que o papel está tipo quebrando muito fácil. Morri. Chocolate é covardia. Morri e não passo bem. Já diziam os filósofos da Grécia Antiga. Chocolate é covardia. Isso é um ditado muito antigo. Muito antigo mesmo. Tô salivando. Aí fica difícil parar. Olha o tamanho desse ovo de chocolate. É um ovão. Nossa, a Pascal está chegando. Me mandem, por favor. Já? Ah, o início do ano. Não, está longe. Está longe ainda. Não vem. Está perto. Esse aí ninguém usa mais, né? Eu acho que tem um azulejo, né? Aham. Ninguém usa mais isso. Nossa, eles pintavam assim. Que legal. Fazer seu próprio azulejo. É difícil achar, né? Porque tem gente que gosta ainda. E é muito difícil achar. Tem, mas tem lugar. Tem lugar, mas é difícil. Ai, neve. Quero conhecer a neve. Só o pessoal da Letra Bonita hoje, né? Só. Fim? Não. Fri... É um R? Fri... 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 Friday. Frida. Frida. Deve ser a esposa dele. Fri... Friday. Olha. Isso é sabão, né? Aham. Ah, eu achei que ela ia cortar o dedo. Não, meu Deus. Não é possível que sou só eu que tenho amania. Olha lá, ela vai cortar o dedo. Não, não vai. E é marmorizado. Legal isso. Ai, ai, o dedo. Não, é só bom de ver. Olha, ai. Mas e o dedo? Não vai cortar o dedo. Quase que ela cortou o dedo agora. Não. Tomara que o outro, ele não puxe suas habilidades com faca. Tomara que ele não puxe a sua... Seu descuidado com faca. Você é descuidado. Você é igual a ela. Não, quantas vezes eu cortei o dedo? Não sei. Você é com esse cuidado... Ele com esse cuidado todo que ele tem, que ele fica cortando todo... Aí ele corta o dedo e ele fica... Ai, meu Deus, meu dedo vai cair. Sério, velho. Sem exagero. Esse vídeo foi muito satisfatório. Pena que a minha companhia não é tão satisfatória assim. Só sim. Tá me enchendo do saco, tá me perturbando, não está sendo legal e tá me recriminando e me expondo na internet. Não, não tem isso. Para mais de 125 canais. É para pessoas te conhecerem melhor e serem mais seus amiguinhos. Cuidado com faca. Eu tenho medo de faca, eu não gosto de faca. Mas ele se corta fácil com faca. Eu corto faca. Eu quero. Corta esse limão pra mim, eu quero. Ai, de repente, volta ele com limão e o dedo cortado. Se você gostou do react, esquece de seguir a gente na twitch.tv.baraquelreact, seguir a gente no Instagram, que aqui é o react, e arroba lá, Laura Oficial. E seguir também no Twitter, que é arrobaquelreact, que eu uso muito, muito, muito. E se você não é inscrito nesse canal, o que é que você não está inscrito até agora? Quem sabe a gente faz 2 milhões esse ano de inscritos nesse canal? Talvez. Tem essa possibilidade? Bora. Existe essa possibilidade. Já chegamos até aqui, que eu achei que era impossível. Por que não chega em 2 milhões? Não é? Parece muito impossível. Então se inscreve. E até a próxima. Um beijo com seus amiguinhos. Tchau. Tchau, tchau.